O que você acha se você pudesse modificar o fundo dos seus vídeos dessa maneira? Eu descobri uma plataforma e vou ensinar a vocês. Vem comigo! Primeiro de tudo, então, galerinha, a gente vai aqui no nosso CapCut. O que a gente vai fazer no CapCut? A gente vai puxar o vídeo que a gente gravou. Um detalhe antes, o vídeo que você vai gravar para fazer esse teste, ele tem que ser gravado na vertical. Eu vou arrastar ele aqui para a linha do tempo e olha só. Ele está gravado na vertical. Por que ele está gravado na vertical? Porque depois eu vou ajustar a tela e a gente vai trabalhar do lado da tela. Se você notar aqui, o meu braço, ele fica aqui no limite da tela. Então, você quando fazer essa gravação, tem que tomar cuidado para o seu braço não sair da tela, porque senão dá problema depois quando a gente for finalizar a edição do vídeo. Então, vamos fazer tudo bem perfeitinho, tudo bem direitinho para a gente ficar com um resultado bacana. Olha só. Se eu passar aqui, eu levanto o braço até, mas eu não passo fora aqui da tela. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa colocar aqui a proporção da tela em widescreen, que é 16x9, que é a tela que a gente está trabalhando agora. Se a gente fazer isso, aparece preto do lado e eu continuo no meio. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui a tela, maximizar. A gente, desse lado, vai trabalhar o nosso cenário e esse lado a gente vai trabalhar o nosso cenário também. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar um print dessa tela. Eu estou usando o CapCut, que é um programa gratuito. Eu não achei a opção de tirar print, de salvar um frame. Então, o que eu vou fazer? Aperto o print screen do teclado. Se você estiver utilizando, por exemplo, o Adobe Premiere ou outros aplicativos de edição de vídeo, eu sei que tem, principalmente o Premiere, eu sei que tem para salvar frame por frame. Mas como eu estou fazendo aqui, você faz dessa maneira. Tira um print e agora a gente vai num editor de imagens, de foto. Eu vou utilizar o Photoshop aqui, mas você pode abrir no site o Fotopia, por exemplo, que é praticamente a mesma coisa que o Photoshop. ou outro editor de imagens, que a ideia é o quê? Você salvar essa imagem em formato PNG. Então, eu vou aqui no Photoshop, dou um Ctrl N, Enter e um Ctrl V. Essa é a imagem que eu vou trabalhar no vídeo. Então, eu venho aqui em arquivo, salvar como, PNG, escrevo fundo, teste. E aí, eu salvo. Depois que eu salvei esse fundo do meu vídeo, a gente vai para a plataforma que vai ajudar a gente a criar tudo isso. A nossa plataforma é o Adobe Firefly. Ele tem muitas opções que a gente vai explorar até daqui a um tempo. Inclusive, essa texto para imagem, eles tiveram uma atualização muito bacana e está muito sensacional a criação. Provavelmente vai ser um dos próximos vídeos que a gente vai criar. Tem preenchimento generativo, que é o que a gente vai utilizar hoje. Efeito em texto, recoloração generativa 3D. Esses dois aqui, esse é em breve, o 3D para imagem e texto para vetor também, tá bom? Então, vamos assim, eu quero a princípio usar o preenchimento generativo. Eu vou fazer aqui o login e você pode logar com a sua conta do Google, tá? Bem facilmente, você clica aqui. Depois que logou, a gente clica aqui em preenchimento generativo, vai abrir essa tela e a gente vem aqui, fazer upload de imagem. Eu vou fazer qual? O upload daquela imagem que eu salvei, olha só. Vai ser essa imagem aqui e essa vai ser a nossa tela de trabalho. Vamos fazer o seguinte, galerinha. Eu vou mostrar para vocês brevemente aqui, olha. Tem a opção de inserir, remover e mover. Essa plataforma aqui é bem prática, bem fácil na realidade, mas é um pouco complexo todo o processo. Então, o que eu vou fazer a princípio? Eu quero fazer com que o nosso fundo fique todo igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em adicionar aqui e vou fazer assim, ó, galerinha. Vou selecionar todo esse fundo preto. Por quê? Porque eu quero fazer com que o programa coloque o nosso fundo igual para depois eu começar a criar os elementos. Aqui a gente cuida para não cortar o braço e a gente faz isso daqui. Vamos fazer toda a parte preta para a gente gerar o fundo. Olha só. Então, a gente termina. Aqui ele pede para digitar um prompt, você pode digitar um prompt já, mas eu prefiro fazer o seguinte, colocar em gerar e ele vai gerar três tipos de imagem para complementar o meu fundo para depois, sim, eu criar algumas coisas. Olha só. Ele prontamente deu essa opção, essa opção, que a mesa é menorzinha, ou essa, que o fundo modifica aqui. Eu vou fazer essa, ó, que ele deu sequência no meu fundo e arrumou toda a parede e estendeu a mesa. Vamos fazer a mesma coisa desse lado, mas antes a gente vem aqui em manter e novamente em adicionar, a gente faz assim. A gente clica aqui e faz toda essa seleção muito minuciosamente, mas a gente faz assim. Então, vamos novamente fazer todo o processo de tirar o nosso fundo, a parte preta. Tira bem direitinho aqui. Eu coloco gerar e vamos ver o que ele vai dar para nós de opções aqui. Olha só, galerinha. Ele deu essa opção aqui, essa e essa, que ele fez uma parede aqui do lado, que ficou também interessante. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar essa aqui, vou manter e vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui em remover e eu quero remover todas essas coisas aqui de cima. Daí eu venho em remover e coloco remover. Ó, ele tira praticamente tudo aqui de cima. Aqui em cima ele também colocou uma coisinha que eu não quero. Então, eu deixo manter antes. Normalmente em remover, eu venho aqui em apagar e coloco remover para ele tirar esse detalhezinho que eu não quero de cima. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em inserir. E agora a gente vai começar a trabalhar em cima dessa plataforma. Eu quero fazer o seguinte primeiro. Aqui no inserir e no adicionar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa parte aqui. Essa parte aqui. E vou colocar janela. Porque eu quero que uma janela fique ali do lado no meu cenário. Vamos ver as opções que ele vai dar para nós. Ele colocou um quadro aqui, que na verdade não seria uma janela. Mas você vê que a outra opção ele colocou uma janela. E aqui ele também colocou uma janela. Então, vamos ver qual a opção que a gente fica. Será que ele fica com a janela mesmo que está bacana? Ou será que a gente fica com esse quadro que eu também achei bacana? Eu, a princípio, vou ficar com um quadro. Então, a gente coloca manter. A gente vai montando o nosso cenário. Aqui em cima da nossa mesa, eu quero colocar livros. Então, eu faço assim. Eu clico aqui em cima, mais ou menos. E coloco assim. Livros sobre a mesa. Gerar. Vamos ver o que ele vai dar de opções para nós. Ele deu a opção desse livro. Desse livro. E desse livro. A gente pode deixar qualquer um. Que é uma parte complementar do nosso cenário. Eu vou deixar esse daqui. Vou colocar manter. O que a gente pode fazer agora? Desse lado aqui, a gente pode, de repente, tentar colocar uma janela. Então, já que o outro lado não deu certo. A gente faz assim. A janela. Gerar. Ele gerou três janelas para nós. É essa daqui. É essa daqui. Umas bem diferentes. E essa daqui. Eu vou deixar essa daqui. Ó. Ou essa daqui. A gente pode deixar essa. Só que não dá para entender o que tem que fora. Vamos deixar essa aqui que parece que está de dia lá fora. Manter. O que eu digo? Não coloca nada muito perto aqui de você, tá, galerinha? Porque depois pode dar problema na hora de finalizar o projeto. Vamos continuar. Vamos fazer assim, ó. Adicionar. Vamos pegar uma parte aqui de cima. Mais ou menos assim, ó. Desse jeito. E vamos colocar assim, ó. Luzes de estúdio. Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio legal em cima. Para ficar várias luzes de estúdio no nosso cenário. Ele deu algumas opções. Vamos ver como é que ficou. Não ficou muito legal, tá, galerinha? Mas essa daqui de repente a gente poderia usar. Nossa. Essa daqui ficou uma luz bem grande. Não ficou muito bacana. O que que acontece? Às vezes. Vamos aqui em tradutor. Às vezes é melhor colocar o prompt em inglês, tá? Ele responde em português. Mas em inglês às vezes fica melhor. Ó. Luzes de estúdio de gravação. Vamos ver a gente pegando assim como fica. Então a gente tira aqui luzes de estúdio e coloca em inglês. Vamos gerar novamente e ver o que que acontece. Olha só. Novamente não deu tanto resultado. A gente até poderia utilizar essa, né? Mas, enfim, não ficou muito boa essa luz aqui também como se fosse uma luz em cima. Mas eu não quero. Vamos cancelar e vamos limpar a seleção. Vamos fazer o seguinte agora, galerinha. Nessa parte aqui de cima, a gente pode colocar assim, por exemplo, lâmpada para iluminar. Lâmpada para iluminar. Óbvio que lâmpada é para iluminar, né? Mas é que a gente às vezes tem que tentar ser um pouco mais detalhado aqui, detalhista desse programa, senão ele não faz o que que a gente quer, tá? Vamos ver as opções que eles deram para nós. Olha só, ele deu uma coisa aqui diferente, galera. Que nem uma lâmpada, mas eu gostei muito, que é tipo um acabamento. Não sei se de repente eles pensaram num teto rebaixado, sei lá. Mas ficou legal, então eu até vou manter. Eu vou aceitar. A gente pode clicar aqui do ladinho também, galerinha. Mais ou menos aqui. E colocar luminária. Vamos ver como é que vai ficar. Ele fez uma abajurzinha pequenininha para nós. Aqui tem uma outra opção e essa daqui. Ficou meio pequeno, tá, galerinha? Mas a gente pode deixar aqui como complemento do nosso vídeo, tá? Só para a gente ver. Como eu falei, isso daí vocês vão testando depois como vocês preferirem. O que a gente pode fazer mais? A gente pode colocar aqui, ó. Desse jeito, assim. E colocar assim, ó. Sofá. A gente quer um sofá atrás da mesa. Então a gente coloca Gerard ali. E vê um sofá para o nosso estúdio de gravação. Olha só. Colocou um sofá ali. Ou esse daqui. Ou esse daqui. Ficou bem interessante. Eu vou colocar esse... Não, eu vou colocar... Esse daqui. Vou colocar esse sofá aqui para nós. Olha como já está aqui implementando o nosso cenário. Está bem bacana comparado o que era. Galerinha, a princípio a gente fez isso. O que a gente pode fazer agora? Vim aqui em baixar. Daí ele aplica as credenciais. E salvou. Agora vem a mágica. Como a gente vai fazer com que o nosso vídeo fique com esse fundo. Vamos aqui para o CapCut novamente. Aqui está o meu vídeo gravado já, tá galerinha? E aqui com o arquivo do Adobe Firefly salvo. A imagem a gente arrasta para baixo. Dá um control mais. Para não deixar a tela ficar melhor de trabalhar. E a gente puxa aqui a imagem para ficar do tamanho do vídeo. Você nota que é uma imagem estática. Você dá play. E ela fica assim. Então o que eu tenho que fazer? Pegar meu vídeo. Arrastar para cima. E olha só como ele já integra com o nosso cenário. Com a nossa imagem assim, já galerinha. Você nota que tem os riscos aqui do lado, né? Então não está legal ainda. Mas olha só como o nosso cenário já está aqui. O que a gente vai fazer? A gente clica em cima do nosso vídeo. E vem aqui em mascarar. Vem em retângulo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar somente o personagem. No caso aqui sou eu, tá? Mas você faz isso no seu, ó. Até aqui mais ou menos. Tá bem? Selecionando essa parte, está tudo ok. Você dá um enter. E você já está selecionado. O que você acha se você pudesse modificar o fundo dos seus vídeos dessa maneira? Eu descobri uma plataforma e vou ensinar a vocês. Esse foi mais um vídeo, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que ficou, mande uns comentários aqui que eu prontamente estarei ajudando vocês. Por enquanto, curta, comenta e compartilha esse vídeo. E aproveita e clica aqui do ladinho para você aprender mais um conteúdo comigo. Tá bem? Forte abraço! E aí E aí Obrigado.